E pelo primeiro jogo das finais do Brasileirão Feminino Sub-18, o Tricolor levou a melhor sobre o Corinthians com gols de Milena, Duda Rodrigues e Isa. O Tricolor sai na frente e ganha de 3 a 0, uma larga vantagem aí para o segundo jogo em Cotia. Veja a nossa opinião sobre a partida, os gols e os nossos comentários. Vem comigo! Olá meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedora de todo o Brasil, você também que torce para outra equipe, você que torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para a Ferroviária, para o Internacional Grêmio, mas curte o Futebol Feminino aqui na tua casa. Sejam todos bem-vindos hoje para a gente falar sobre o primeiro jogo das finais do Sub-18. Mas antes das informações, peço aí mais uma vez, encarecidamente, que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se você não se inscreveu, não se inscreveu ainda, dá essa moral aí para nós, dá essa moral para o futebol feminino, ajude o vlog do Franco a subir nas tabelas e a gente trazer mais conteúdos importantes para vocês sobre o futebol feminino, tá certo? Então, dá essa moral para nós, conto com você, tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e deixar seu like, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aconteceu agora, acabou nesse instante o jogo da primeira final entre Corinthians e São Paulo, lá na Fazendia. São Paulo saiu o melhor com resultado de 3x0, com gols de Milena, Duda Rodrigues e no finalzinho do jogo da Isa, tá? Um jogo muito legal de ver, no primeiro tempo, nos primeiros momentos do jogo, os dois times tentando um, respeitando demais um ao outro, né? Depois aí o São Paulo começou a abrir o jogo, começou a tocar mais a bola, tá? E nós temos aí um trio de ferro excelente, né? Que é a Giovana, a Giovanninha, a Duda Rodrigues e a Milena ali na frente, que hoje acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Pra mim, as três melhores, os três destaques dessa partida de hoje. A Milena, a Giovanninha, apesar de não ter marcado o seu gol e também a Duda Rodrigues, tá? Então, foi um jogo que o São Paulo praticamente não correu risco. O São Paulo não correu risco, tá? O Corinthians tomou o gol aí no início do segundo tempo. O time tentou ir pra frente. Um grande erro. Um grande erro. Porque a jogada de contra-ataque do São Paulo é mortal. Então, um grande erro. O Corinthians ia pra frente e deixou totalmente a defesa desguarnecida. E aí não deu outra, né, gente? A Duda Rodrigues e a Giovanninha acabando com o jogo. E a Milena também. A Giovanninha dá um passe de calcanhar pra Duda Rodrigues, que marca um belo gol, tá? Então, aí daí pra frente o São Paulo comandou o jogo de boa, tá? O São Paulo, assim, a nossa goleira não teve, assim, um momento, né? A Marcele não teve um momento, assim, que você fala, puxa, que defesa estrandosa, né? Maravilhosa. A Marcele praticamente não teve trabalho. Então, o São Paulo comandou o jogo. O São Paulo jogou do jeito que gosta de jogar, certo? Foi esperando o adversário. O adversário não propôs nenhum perigo de gol. E o São Paulo foi lá pra frente, não quer nem saber com isso. E no finalzinho do jogo, uma falta ali na direita. A Carol marca, bate na barreira. E a Isa pega de primeira e faz um belíssimo gol de cobertura. E o São Paulo leva essa vantagem aí pro próximo jogo, no domingo, dia 10, certo? Então, pro Corinthians ganhar, pro Corinthians ser campeão, o Corinthians tem que ganhar, pelo menos, uma diferença de quatro gols, né? E o São Paulo não marcar nenhum. Então, praticamente, eu acho difícil. Mas, tudo pode acontecer. Mas, é uma boa vantagem? É. Então, gente, antes da nossa opinião, vamos lá, então, aos gols de Corinthians 0. São Paulo 3 pelo Brasileirão Feminino Sub-18. Vamos, Tricolor! Primeira partida das finais do Brasileirão Feminino Sub-18 de 2021. O Tricolor vai enfrentar o Corinthians na Fazendinha. Jogada no meio. A Duda enxerga a Giovanninha na esquerda. Olha só, ela olha lá na direita. E a Milena marca. Linda jogada do Tricolor. E veja aí o gol. Repare que a Giovanninha olha a Milena correndo lá à direita. Olha só, olhou. E tocou pra finalização seteira. O Oriente a zero, São Paulo 1. E o trio de ferro. O Giovanninha, a Duda Rodrigues e a Milena acabando com o jogo. Olha só, a Duda Rodrigues toca pra Giovanninha. Mandar de calcanha. E a Duda Rodrigues finaliza seteiro. Linda jogada. Linda jogada. Lindo, 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 lindo. Gol da Duda Rodrigues. Corinthians a zero, São Paulo 2. E ainda tem mais, pessoal. Finalzinho do jogo, finalzinho do jogo. Falta na direita para o Tricolor. A Carol vai marcar a falta. A bola toca na barreira. E a Isa manda de primeira. Lindo, lindo, lindo. Gol da Isa. Reveja aí o gol de cobertura da Isa. Gol da Isa. Tricolor sai na vantagem na primeira partida das finais. Fim de jogo. Corinthians a zero, São Paulo 3. Tá aí, então, pessoal. Os gols de Corinthians a zero, São Paulo 3. Esse calcanhar da Giovanninha, hein? Será que ela aprendeu comigo, gente? Quando eu era, né? Na minha época, dava uns calcanhazinho. Eu cobrava o escanteio e eu corria lá, marcava o gol de cabeça. Era um craque, hein? Era um craque considerável. Então, gente, olha. O São Paulo entrou em campo com Marcele, Lauri, Joyce, Alves, Clara, Ravena, Carol, Duda e na frente Milena, Giovanninha, Duda Rodrigues. Esse trio, vou falar pra você, fez uma lambança na defesa do Corinthians. A salvação é que tem outra Duda lá no Corinthians, né? A Duda Mineira. Que, olha, uma zagueiraça também promissora. Que foi o que salvou o Corinthians de não levar mais gols. A Milena ainda colocou uma bola na trave, né? A Duda Rodrigues ainda teve duas oportunidades. E a Giovanninha não marcou, mas deu duas assistências ali que, né? E muito marcada no jogo. Muito marcada. O Corinthians se preocupou muito com os movimentos da Giovanninha, mas o pouquinho de espaço que ela teve, ela fez a diferença, né? Ela, no primeiro gol, ela recebeu da Duda e viu a Milena lá correndo na direita um passe milimétrico. Que eu fazia muito quando eu era nessa idade também. Eu fazia muito isso, né? Só que não. E a Milena, né? Uma craque. Nossa menina, uma craque. Fez o gol tranquilo. E no segundo gol, mais um calcanhar, mais uma jogada da Giovanninha pra Duda Rodrigues. E a Duda Rodrigues não perde. E no finalzinho do jogo, pra matar o jogo, mais uma falta, bate na barreira e a Isa marca. Então foi um jogo que o São Paulo não teve perigo nenhum. O São Paulo não teve perigo. A Marcele, praticamente, você não ouviu falar da Marcele no jogo. Certo? Então, agora o Corinthians ficou difícil. O Corinthians atirar uma vantagem, nem cotia, de 3x0, vai ser muito difícil. Agora, gente, no vídeo de ontem que eu postei pra vocês Realidades Jovem em São Paulo, eu observei aqui, legal, a participação da Laura e da Clara e da Alves. Eu não entendia por que essas meninas jogaram ontem, lá em Rio Preto, pra fazer uma viagem até Guarulhos, praticamente, ali onde é a Fazendia, próximo de Guarulhos, pra jogar hoje. Tanto é que a Clara passou mal no Jovem, né? Eu não entendi esse projeto. Não entendi, sinceramente, esse projeto do Lucas Piscinato, do São Paulo, né? Se a direção do São Paulo aceitou uma coisa dessas meninas saírem, tinha necessidade. Agora, olha pra mim, gente. Vê se vocês concordam comigo. Tinha necessidade da Laura, da Clara e da Alves jogarem ontem. Existia essa necessidade? Por que isso? Sabendo que hoje tinha uma decisão. Viu? A Clara praticamente passou mal no jogo hoje. Está estafada. A menina não aguenta, gente. Não aguenta. Olha a direção do São Paulo. Vamos olhar com mais carinho ao futebol feminino, tá? Não vamos largar o futebol feminino. Olhem com amor essas meninas. Nós temos aí uma base promissora, maravilhosa, mas precisa ser tratada com mais atenção e com mais carinho. Isso não se faz. Eu achei incrível a Laura, a Alves e a Clara ter jogado ontem. A Alves ainda entrou no segundo tempo, mas a Laura jogou praticamente o jogo inteiro e a Clara também. Eu não entendi esse projeto, gente. Vamos olhar com carinho isso aí. Eu não gostei da Clara ter passado mal, ter saído mal e tudo tem um porquê. Será que na equipe feminina do São Paulo não tem uma equipe médica que poderia ter visto isso? Uma falha que ontem eu observei aqui, gente. Vocês podem ver aí no nosso vídeo passado aí, realidade jovem em São Paulo. Eu deixei claro que eu não entendia isso. mas é aquela coisa que eu falei para vocês. Quando vence, tudo bem, tudo passa o pano, mas não podemos passar o pano, não. Isso que foi feito de ontem para hoje não se faz. A Laura jogou praticamente o jogo inteiro ontem, jogou hoje. A Clara jogou também, jogou hoje. E a Alves entrou no segundo tempo, jogou hoje. Vamos observar direitinho isso aí, né, gente? Pois bem, pessoal, agora o próximo jogo é do Sub-18, a final será em Cotia no dia 10, o mesmo horário. Possivelmente, eu só devo gravar o jogo da final no dia 12, porque eu vou fazer uma viagem, certo? Então eu devo fazer ou no dia 12 ou no dia 13, tá? Se eu fazer o vídeo no dia 10, vai ser um vídeo assim, onde eu estiver, né, com o celular, né, sem produção nenhuma, só para a gente salientar o jogo, tá bom? Então fica aí o nosso aviso. Se eu não gravar o jogo no dia 10, logo após o jogo dia 10, eu gravo ou no dia 12 ou no dia 13 com todos os detalhes do jogo da partida. Estou sendo assim que o São Paulo saia campeão, tá certo? Agora a gente volta na próxima quarta-feira que o São Paulo vai enfrentar pelo Campeonato Paulista às 15 horas, né, o São Paulo vai receber o Red Bull Bragantino lá em Cotia, então a gente volta após jogo São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Paulista Feminino de 2021. São Paulo 3, Corinthians 0, final da primeira partida do Sub-18 Feminino 2021. Tricolor com um passo e uma mão na taça, tá bom, gente? Aquele abraço a todos, um ótimo final de domingo a todos e a gente se vê na quarta. Fique com Deus, Deus abençoe e vamos São Paulo! Vamos ser campeão! Desculpe! Desculpe! ... Tchau, tchau. Tchau.